Olá, muito bom dia! Eu hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e desta vez eu vou fazer para o almoço pescada pescada com joar Mas antes de seguirmos para a receita eu gostava de o convidar a assistir a este vídeo até ao final subscreva-se no canal, clique no sininho e não se esqueça também, partilhe com os seus amigos porque eles também vão gostar, vão fazer e vão lhe agradecer Vou passar então a informar quais são os ingredientes Vamos a isso? Vamos precisar de 750 gramas aproximadamente de pescada congelada 4 ovos 1 kg de batatas 2 cebolas 1 chávena almoçadeira de leite 1 pacotinho de nato 1 colher de chá de mostarda Sumo de meio limão 1 cálice do vinho do porto Eu não tenho cálice do vinho do porto pois assim neste copinho portanto é um cálice do vinho do porto não muito cheio 1 colher de sopa de margarina 2 colheres de sopa de pão ralado meio decilitro de azeite e 4 ovos não sei se já disse depois é o sal e pimenta então vamos lá seguir a receita passo a passo já pus o tacho almo com água vou só pôr um pouco de sal não muito ponho assim um bocadinho de sal não ponho muito quando começar a fazer eu vou colocar a pescada entretanto eu vou descascando as batatas as batatas são cortadas às rodelas não muito finas nem muito grossas vou cortar as rodelas assim mais ou menos todas as rodelas ficam aqui a escorrer um pouco entretanto vou preparar vou separar as gemas e as claras entretanto bato as gemas já ficam preparadas portanto aqui já misturei já tenho as gemas agora vou juntar às gemas o leite o sumo de meio limão o vinho do porto e vou juntar também vou juntar a colher de chá de mostarda misto primeiro muito bem e ao mesmo tempo vou juntar as notas já está o creme preparado portanto vou cortar a cebola às rodelas a pescada está cozida está arrefecendo a batata embora ela já tenha escorrido mas vou enxugar com estes colhetos para tirar o excesso de água para colocá-la na actifree não tem que ficar muito frita é mesmo só uma fritura muito ligeira para fritar as batatas eu vou colocar só esta colherzinha de óleo nem tanto não chega à cheia portanto não pode agora vou pôr só marcar aqui o tempo vou marcar 15 minutos até me enganei e pus mais mais mal entretanto as batatas já estão vou só pôr um pouquinho de sal e aí fazê-las rodar um bocadinho mais um minuto e enquanto isso eu estou a limpar o peixe é deixar assim a pescada às lascas um bocadinho ao grado não é preciso nada desfiar deixa-se mesmo assim às salascas entendendo que não está tudo a cebola está a refogar um tal meio de frito de oceico e uma colher de chá de margarina uma colher de sopa não é uma colher de chá perdão uma colher de sopa de margarina está aqui a refogar a cebola já está a louro como podem ver portanto agora vou juntar então a pescada posso retirar a folha de louro já agora aqui vou juntar então as batatas misturei tudo vou colocar tudo numa travessa misturei a batata agora vou juntar portanto vou juntar aqui tudo misture tudo muito bem vai ao forno agora durante 10 minutos vou bater as claras em castelo bem firme vou juntar um pouco de sal umas febrinhas de sal já foram batidas já foram batidas em castelo bem firme se tiver um saco pasteleiro caso se queira colocar portanto as claras num saco pasteleiro para colocar por cima na travessa faz um efeito bonito fica um prato muito mais bonito se tiver convidados e tudo isso é um prato bonito para então colocar as claras sobre o peixe portanto a primeira vez que vai ao forno são 10 minutos depois de colocar as claras vai ao forno forno médio mais por 15 minutos se tiver queijo ralado poderá pôr eu como não tenho queijo ralado vou pôr pão ralado agora salpicar com pão ralado e vai ao forno por mais 15 minutos já passaram os 15 minutos e eu agora vou retirar do forno espero que gostem desta receita experimentem que vão gostar de certeza e até ao próximo vídeo muito obrigada pela vossa companhia tchau